Música Olá amigos, no Rio Grande Rural dessa semana você vai ver o consórcio de melancia com feijão em triunfo. Além disso, você vai ver também. Em Osório, Emater e APAI incentivam alunos a cuidarem da terra. Informativo conjuntural da Emater completa 30 anos. E no quadro Janela Rural, um aplicativo que auxilia na gestão do crescimento das bezerras de leite. E na receita da semana, uma forma diferente de fazer aquele que é tradicional nas festas de Natal. Panetone salgado. Você pode assistir o Rio Grande Rural através das emissoras convenhadas e também através da internet. Acesse tv.emater.che.br Sou o Zequinha, produtor rural aqui da cidade de Triunfo. Quero dar os parabéns pelos 20 anos do programa Rio Grande Rural. Dizer que eu sou fã, assíduo do programa. Estou sempre procurando no programa Rio Grande Rural buscar novas tecnologias para trazer para a minha propriedade. Estou sempre procurando no programa Rio Grande Rural. 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 Obrigado.